Para a gente saber um pouco mais sobre esse sistema tão inovador, eu converso agora um pouco com o Gustavo Spadotti, Supervisor da Embrapa Territorial. Gustavo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Lara. Tudo bem comigo? Tudo bem com você por aí? Um prazer estar com vocês hoje, nessa noite, no canal AgroemFoco. Tudo bem por aqui? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A Embrapa, nesse momento, prepara uma atualização desse sistema. O que a gente pode esperar em relação ao armazenamento? Bom, essas atualizações vão abranger diversos segmentos, mas um dos principais que nós temos um foco especial vai ser realmente no armazenamento de grãos. Armazenamento que nós já sabemos que o Brasil tem um déficit muito grande de armazenagem, porém isso não é homogêneo no nosso território. Então, nós estamos rodando trabalhos e estudos específicos focados nessas diretrizes de como conseguir ter uma maior autonomia, seja no armazenamento dentro das propriedades rurais ou seja no armazenamento fora das propriedades rurais. Isso para quê? Para que a gente primeiro tenha esse diagnóstico de onde estão os maiores déficits de armazenamento que nós temos no país, mas principalmente para que os líderes das principais bancadas, os tomadores de opinião, os formadores de políticas públicas e também os bancos que fornecem créditos específicos com linhas específicas para aumento do armazenamento, eles possam estar atentos de onde fazer os principais direcionamentos para que esse gargalo seja superado dentro dos principais territórios onde temos essa limitação. Ou seja, não podemos ter um acesso a crédito, uma política pública geral e restrita para armazenamento se esses problemas são mais pontuais e mais concentrados em localidades específicas. Esse sistema deve impactar também as bacias de logísticas? Isso, as bacias logísticas, elas foram um conceito inovador mesmo, foi a grande inovação que o City Anilog trouxe para a sociedade brasileira. Isso porque ela adaptou conceitos de bacias hidrográficas para o escoamento das cargas, até quando a gente fala em escoar, esse termo já vem de bacias hidrográficas. Então, as nossas cargas, principalmente de grãos, elas têm picos de produção, são territórios onde elas se concentram nessa produção e essas cargas têm que se movimentar ao longo do território até atingir os pontos de processamento, os pontos de armazenamento, de transformação, de agroindústria ou os terminais de exportação. Para isso, elas escoam pelo território, tomando como caminhos as rodovias, as ferrovias e as hidrovias brasileiras, de modo a chegar no seu destino pelas melhores rotas possíveis. E isso nós conseguimos traçar essas bacias logísticas porque nós temos a origem da produção, ou seja, imóvel por imóvel, o quanto ele está produzindo dentro do nosso território, por município também, mas nós temos para onde essas safras estão caminhando, quais as vias elas estão tomando até o seu destino final, seja no mercado interno, seja no mercado externo. Com isso, nós trouxemos esse conceito de bacias logísticas, onde nós temos os territórios ou os municípios por onde essas cargas preferencialmente se deslocam até a chegada no seu ponto final. E isso é dinâmico, conforme vão ocorrendo obras, elas vão sendo executadas ou, de acordo com a dinâmica, espaço-temporal da produção agropecuária brasileira, essas bacias vão se modificando. Então, nós temos uma versão inicial dessas bacias logísticas publicadas em 2017, e esse ano ainda, até o final desse ano, já temos uma prova conceito para a publicação dessas novas bacias logísticas de 10 produtos da nossa agropecuária para o ano de 2022. Então, com essa atualização, é possível verificar mais uma vez, fazer uma retroalimentação desse sistema para verificarmos onde estão os novos gargalos da nossa agropecuária, do escoamento da nossa produção agropecuária, para aí sim, novamente, gerar soluções tecnológicas e não tecnológicas para os tomadores de decisão apoiarem as melhores rotas e os melhores caminhos a serem percorridos para a nossa safra ter maior competitividade, para que todos os ganhos conseguidos dentro da porteira não sejam perdidos fora da porteira com o problema do custo Brasil no seu transporte. Então, otimizar essa logística agropecuária brasileira é um dos principais pontos que nós estudamos dentro do sistema. A gente sabe que a Embrapa também está de olho na retrologística. Por que tanta atenção nesse assunto, Gustavo Spadotti? Nós temos uma pujança muito grande em exportar alimentos, exportar produtos agropecuários para diversos pontos do mundo, mas nós temos uma concentração muito grande na importação de insumos agropecuários. A gente pode destacar em termos de volume a parte de fertilizantes, principalmente, NPK, que é um grande dependente, o Brasil tem uma grande dependência na importação de NPK, mas também de demais insumos, como defensivos agrícolas, entre outros. Então, olhar para essa retrologística nos permite ter uma operação de ganha-ganha, onde nós otimizamos o nosso escoamento da nossa safra, levamos os nossos produtos agropecuários para os portos e também para os compradores, para os importadores de alimentos, mas é preciso pensar nas rotas de aquisição desses fertilizantes. Então, principalmente, otimizar, levar de produção agropecuária para a Rússia, para a Alemanha, para a Ucrânia, para países que nós importamos fertilizantes, é uma estratégia muito boa para que a gente consiga trazer esses fertilizantes de novo para o país a preços mais acessíveis. E, mais uma vez, como nós temos uma otimização, sempre traçando novas rotas e, principalmente, obras prioritárias para o governo que sejam executadas para otimizar a nossa logística interna, a importação também é beneficiada. Então, se nós colocamos uma ferrovia operando para exportar grãos, muito provavelmente essa ferrovia também vai trazer fertilizantes do porto para o interior do país, fazendo com que ele chegue mais barato nos nossos territórios. Então, esse olhar diferenciado para a retrologística faz parte da estratégia global da gente conseguir levar maior competitividade para o agro brasileiro por meio da redução de custos também da aquisição de insumos agropecuários. A gente sabe que a Embrapa está sempre desenvolvendo tecnologias, soluções para o agro também. Qual que é a... é uma necessidade do setor tudo isso que está chegando, tudo isso que a Embrapa está trazendo? Bom, esse sistema, como um todo, o sistema da logística agropecuária brasileira, ele foi uma demanda governamental. Então, o Ministério da Agricultura demandou da Embrapa, demandou a Embrapa que realizasse um trabalho específico e construísse um sistema que gerasse informações, que gerasse estudos com bases de dados organizadas, padronizadas, para gerar respostas rápidas. E uma das principais respostas que a Embrapa é demandada perante ao governo é a entrega da priorização de obras que aumente a competitividade do escoamento das nossas safras. Então, nós temos um rol de obras que já foram executadas, já foram licitadas, ou estão em fase de execução, que foram lá atrás, um, dois, três, quatro anos atrás, elas foram priorizadas pelo sistema. E hoje nos orgulha muito ver que as priorizações que a Embrapa levou para o governo federal, em especial para o MAPA, para a Câmara Temática de Logística de Agronegócio, para a própria EPL e também para o Ministério da Infraestrutura, elas estão sendo executadas, estão sendo levadas em consideração, ou seja, o agro brasileiro está sendo ouvido perante as suas demandas quanto à melhoria das suas vias de escoamento da safra. Mas também o nosso sistema olha para o agro brasileiro, para o nosso agronegócio. Então, estamos sempre atentos, sempre ouvindo os nossos parceiros e, principalmente, recebendo demandas do setor produtivo, de entidades de classe, de associações de produtores, de operadores logísticos, de terminais portuários. Então, eles nos demandam por estudos específicos para que a gente faça uma nova bacia logística, pense num futuro do Brasil com novos terminais de exportação, novas rotas, novas vias de escoamento, sempre pensando no quê? E nós temos um caminho muito grande de melhoramento genético, de boas práticas no uso de fertilizantes, do manejo integrado de pragas. Tudo isso compõe uma estratégia de aumento da produtividade dentro da porteira que não pode ser perdida no custo Brasil, no porteira para fora. Então, toda vez que nós pensamos na logística brasileira, nós estamos agregando valor à nossa produção por meio da redução dos custos no escoamento das nossas safras. Então, o produtor rural, a sociedade brasileira, pode sempre contar com a Embrapa, com os nossos estudos, com os nossos trabalhos, de modo a tentar sempre buscar uma sustentabilidade na produção, seja ela ambiental, social e econômica. Então, dentro do contexto econômico, a logística e suas rotas de escoamento são fundamentais para garantir um agro forte, um agro competitivo, não só no cenário internacional, mas também a colocar produtos na mesa dos brasileiros a preços cada vez mais acessíveis. Gustavo Spadotti, Supervisor da Embrapa Territorial, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações e a gente espera mais vezes aqui no programa. Eu que agradeço, Lara, e deixo como mensagem aí, sempre essa união entre agro e Embrapa, nós estamos juntos para seguir impactando de forma positiva o nosso desenvolvimento territorial com bases no nosso agronegócio. Um abraço, boa noite.